Sefi Governo Colele Hirakneha foi informado ao serviço do Governo do Presidente da República Francisco Guterres Luolo, quinta-semana. Do irtaura lenda, o primeiro-ministro, o ministro do interior, não se preocupa com o acto cidadão bala com o grupo PSHT, não se cumpre regra, não se continua a ser ilegal e a fronteira. Também a parte orienta o vice-ministro interior, a ter o contato com o líder PSHT e o Timor-Leste, onde ele coopera muito, não ele vai repetir o acto ilegal. O acto não assegura o povo Timor-Leste com o Covid-19. Não sei como é que o problema é a transação, o comércio. Se não é só sair, não é barato, então não é mais sair da fronteira. E já sei como é que o grupo de artes marciais, ele viu, e como é que ele vai ser, ele vai ser o PSHT, que vai mais ilegalmente, e não é uma preocupação boa para o Ministério do Interior. Então, não é uma coisa, não é uma possibilidade de atender a segurança da fronteira, mas a gente mostrou o contato, a liderança PSHT tem, o fono de instrução do meu vice-ministro interior, para o contato, para se recuperar. Também o risco não é bom. E tem a lavagem que se não é bom, ilegalmente, se não mora mais, para se não é família, ou se não é família. E lá todo, a gente está na comunidade, estamos contando. Então, graças a Deus, o número de infetados aumenta, não é uma mata, a gente aumenta. Mas, bem, o Timor, graças a Deus, esse é o problema. Estamos informando, não é uma investigação, onde o Bucatuir, cara, que é uma Roma, que facilita o grupo NET, que é uma ilegal área fronteira, mas que o governo se for de medidas, a soro, o que não me referem. Então, não é uma investigação, uma casa, né, Bucatene, para detectar se é o facto rumo, que é tudo, e aí tem uma contribuição, ou se parte indonesia, é uma contribuição. Também se ela, se tem, nós indonesia, nós é bem. Então, nós temos alguns factos, e quando retam, naturalmente, se toma medidas, né. Tauro Matangrua, como se acrescenta, a minha parte, colheou na atoria ativa fila Fala e Segurança, Conselho Municipal, minha, Haneçam Bobonaro, Ocova Lima, Incluí Raiwa, a tuta o Matan, da movimentação e a fronteira. Olita Cabral, Aniseito Leite, GMN.